O João foi diagnosticado com um ano, 12 meses. Eu quero lutar por esse olhar dos médicos, falar muito sobre intervenção precoce, sobre intervenção em vez, durante de um ano de idade. E quem que fez o diagnóstico? Foi o doutor Felipe Guimarães. O João teve um ano, o João tinha quatro meses. Eu fazia contato com os anos mamadas, o João era muito alheio, ele não olhava, não procurava a função sonora, não olhava pra rosto de pessoas. Eu chamava, 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 ele não olhava. Quatro meses o João foi classificado como rico para autismo por um programa da UFMG, que chama Pre-Alt. O diagnóstico do João, pra mim, não foi o momento que eu vivi meu luto. Porque quando o João foi diagnosticado, eu já tinha certeza que ele tinha autismo. E foi conseguir direitos que eu precisava, como a redução da minha carga horária, já que sou funcionária pública. Então foi um alívio. Agora, ele foi classificado pelo Pre-Alt, aos quatro meses, foi aí que eu vivi meu luto. Foi quando eu criei esse Instagram. Ali eu já tive certeza, porque o João era muito clássico. Ele não fazia contato visual com as pessoas no ambiente, ele tinha uma alteração sensorial muito grande. E, claro, ele não tinha estereotipia, ele não tinha comportamento restrito, porque isso aparece num bebezinho tão cedo, né? O que deixou meu luto mais difícil foi não ter um caminho. Foi não saber fazer com aquele bebê de três meses, tinha nenhuma construção nesse sentido, né? Até hoje não existe. Nesse momento que eu conheci o método do Denver, e ela me orientou a adaptar o método para o João. Então eu fazia rotina sensorial com ele. Ninguém queria me orientar. Essa profissional lá do FMG, ela é coordenadora do LEAD, que é um laboratório de intervenção precoce do Maria Luiz, ela tem um filho com autismo. Então eu fui muito acolhida por ela. E ela me orientou a alguns princípios de comunicação, de estimulação de contato visual. E a gente já fazia intervenção sensorial nessa época também, integração sensorial. Como que é a agenda do João? Hora de intervenção com uma AT, né? Através do método Denver. Hora de semanais. Algumas horas na minha casa, outras lá no laboratório da UFMG. Hora preocupacional e sono. Como essa abordagem do Denver seria bem parecida com uma aba mais natural, diga tudo, né? É o no pente dele, é dentro da casa dele, com os cachorros dele, os brinquedos dele. Ele se sente muito confortável. E a AT do João, ela é maravilhosa. Então, assim, ela se preocupou muito em criar um vínculo com ele antes de realmente ir pra parte difícil, né? Que é a exigência, a demanda. Não resiste. Ele gosta, ele se diverte. Claro, ao longo da sessão, ele vai ficar cansado. Ele tem algumas dificuldades. Por exemplo, ficar sentado, permanecer numa troca, num tempo que seria o rasvado esperado pra idade dele. Ele foge muito. Vai se cansando. E vai pedindo pra ela ir embora. Dar tchau e tchau, Bárbara. Tchau, Bárbara. Mas ele gosta. Quando ela chega, ele tá sorridente. Ele fala, vamos brincar. Chama ela pra brincar. Então, é muito gostoso ver ele assim. No início foi difícil também. Eu acho que o que foi mais difícil foi essa construção do vínculo, que seria difícil em qualquer caso. O João adquiriu várias habilidades. Ele fala, ele tem uma linguagem funcional. Ele se tornou uma criança muito parecida com crianças da idade dele. Então, ele não tem nenhum atraso no desenvolvimento hoje. Mas, como mãe, o vínculo, afetividade, reciprocidade, olhar, me olhar, conseguir olhar, conseguir ficar com os olhos em mim, me reconhecer como, né, mãe? Eu sei que eles me reconheciam, mas assim, essa afetividade, essa troca, demonstrar. Isso me matava. Nossa, isso me matava. Eu acho que mais difícil de imaginar as limitações que ele teria, eu não conseguia acessar ele. Pra mim, assim, vale a minha vida inteira. Não tem nada que pague isso. Nada. Com certeza. O dinheiro nenhum investido, o tempo nenhum investido. Isso é maravilhoso. Com certeza. Que conselho que tu deixa pras mães? Com certeza. Eu acho que o maior conselho, é o que você seguiu, é o que eu tô seguindo, é assumir o protagonismo do tratamento dos nossos filhos. Pais treinados, pais empolgados, pais que conhecem a necessidade dos filhos e se empoderam e lideram o tratamento dos filhos, realmente mudam, transformam a vida deles. Eu acredito muito nisso, eu acredito nesse princípio, nessa filosofia e é o maior conselho que eu posso dar pra um pai e pra mãe hoje. Se empodere, assuma a liderança e você tem tudo que você precisa pra ajudar seu filho. Eu acredito muito nisso. Que legal, Polly. Adorei a conversa.